Boa noite pessoal, é um prazer estar aqui com vocês para essa noite tão importante. Eu gostaria de agradecer pela presença de cada um. Eu tenho certeza que o autor que convidou vocês ficou muito honrado em chegar e encontrar você por aqui, beleza? Eu gostaria também de agradecer aos nossos autores que toparam participar desse projeto. É uma honra ter nesse time pessoas tão valiosas que geralmente estão junto conosco. Alguns de longa data, outros que nós conhecemos mais com esse projeto. Foi muito bom realmente trabalhar com vocês. Então vamos convidar os nossos autores com uma salva de palmas. Podem subir aqui. Boa noite meus amigos. Boa noite. Olha, é um prazer enorme estar com cada um de vocês aqui presentes nesse evento. Porque realmente é o tempo da gente que é o que mais é valioso hoje em dia. A gente vai ouvir daqui a pouco algumas pessoas ali falando de finanças, não é? O Endel, o Douglas. A gente falando de dinheiro, investimento. Agora o maior investimento que cada um que está presente aqui hoje fez foi o seu tempo. Então meu muito obrigado em nome de todos os autores ao tempo de cada um. Muito obrigado. E agora a gente vai começar o nosso bate-papo. Posso fazer um agradecimento? Posso agradecer aos nossos parceiros? Quero agradecer ao Hotel, ao Premier Park Hotel. É este local aqui maravilhoso. Que todos nós temos oportunidade de conhecer em vários eventos que acontecem aqui na cidade. Este hotel nos recebeu muito bem aqui em nome da Juliana Assis. Uma salva de palmas para a Juliana. Juliana, grande parceira. Muito obrigado, Juliana. Muito obrigado mesmo. É muito gentil a forma como você arrumou tudo isso. Tão bacana. O Phil estava comentando. Olha que cadeiras lindas. Eu quero sentar na rosa. Mas aí a toda poderosa sentou ali na rosa primeiro. Não deu, não é? Então, a gente quer agradecer a Gotter. Como é que eu pronuncio esse nome aí? Gotter? Gotter? Tá bom, Gotter. Então, até ali não é uma gota. É um copo mesmo. A gente vai poder tomar ali e degustar a cerveja Gotter. Que é uma cerveja artesanal aqui da nossa cidade. Que está nos apoiando. Fala um pouquinho aqui. A gente tem também os brigadeiros, né? Maria Belga. Maria Belga. Fala um pouquinho. Maria Belga com os doces, como eu já mencionei. Mas vou reforçar, porque paçoca é vida, gente. E tem lá no fundo. Vocês podem conferir o que eu estou falando. Os brigadeiros dela são os melhores. Que eu já experimentei na minha vida. E nós temos também a Doçuras da Bebê. Ela fez com todo o capricho ali alguns livrinhos. Muito legais com a capa do negócio de carreira. É uma opção muito legal de presentear e também de alimentar. Também é gostoso. Nós temos também a Bia Mel com os doces, com os pães de mel. Está na bicicleta ali. Muitas pessoas já conhecem eles de alguns eventos. Eles têm uma presença bem legal aqui em Juiz de Fora. E vocês vão poder também garantir a degustação lá e conhecer melhor também sobre a marca deles. Muito obrigada aí pela parceria. Valeu! E o Denis? Ah, o Denis! Denis, nosso cinematógrafo aqui presente também. O Denis está registrando todos os momentos que a gente está conversando aqui. E a gente vai ter um registro disso também compartilhado depois pela internet. Para que todos vocês possam rememorar o que nós conversamos aqui nesse painel. O livro Negócios e Carreira, como a Rafaela falou, foi um projeto que nós iniciamos como um projeto de coautoria, onde vários autores de ramos, de segmentos, de temas diferentes puderam contribuir com um tema central, que é negócios e carreira. Ou seja, todo empreendedor precisa ter um vasto conhecimento para gerir bem o negócio. E aí a gente conseguiu reunir talentos fantásticos. Eu tenho muito orgulho de estar com esse time aqui presente, porque a gente vai poder aprender um pouquinho mais sobre cada um dos temas. O livro é extenso, tem 200 páginas, mas é óbvio que aqui nós não vamos falar sobre tudo que está no livro. Mas nós vamos ter um pupurri, não é? A gente vai ter aqui algum apanhado do que cada um falou. A ideia nossa é que cada autor tenha aí entre 5 e 10 minutos para falar um pouquinho sobre o seu tema. Eu vou conduzir esse bate-papo, eu vou conduzir esse bate-papo, depois eu vou falar um pouquinho também sobre o meu capítulo. Eu vou conduzir esse bate-papo aqui com todos os participantes, fazendo algumas perguntas, interagindo aqui com os nossos colegas. E eu quero que cada um aqui presente, nesta rodada, possa ficar muito à vontade para falar o que mais chamou a atenção, o que mais foi interessante dentro do seu capítulo. Legal? Então, vamos iniciar a nossa conversa, falando um pouquinho aqui com a nossa parceira Ubaense. Depois eu vou terminar na Rafa. A gente está em ordem pelos capítulos do livro. O livro começa comigo. Vocês querem que eu comece falando do meu? Pode falar, né? Eu vou falar um pouquinho do meu, não tem ninguém para me perguntar, mas eu mesmo me respondo. Eu fiz perguntas para mim mesmo, olha só. Eu me basto. Que coisa louca, né? A gente vai falar um pouco, então, o meu capítulo, o capítulo número 1 do livro, é um capítulo sobre comunicação. Comunicação é algo muito importante. Obrigado. Comunicação é algo muito importante. Comunicação está presente em tudo e desde que nós nascemos, nós nos comunicamos. Aí a pessoa pode perguntar, poxa, mas é algo tão trivial. O que nós podemos aprender ainda de comunicação se todos nós já nos comunicamos? Aí, neste meu capítulo, você pode ver alguns pulos do gato. A gente pensa que comunicação é algo trivial, é algo simples, mas envolve áreas distintas do cérebro. O nosso cérebro humano processa de maneiras diferentes. Há partes do cérebro que processam de forma instintiva, seguem os nossos instintos. Há partes do cérebro que seguem a emoção. E há partes do cérebro que seguem a razão, os símbolos, a lógica. E aí, muitas vezes, nós perdemos tempo, tempo valioso da nossa comunicação, tentando expressar através de ideias, através de símbolos. A gente tenta expressar um sentimento e não consegue. A gente não toca no sentimento do nosso interlocutor. No meu capítulo, você vai ter um pouquinho desse funcionamento do cérebro humano e como que você pode atingir a parte emocional no seu diálogo, como que você pode atingir a parte racional, utilizar âncoras na sua comunicação. Então, tudo isso você vai dar uma... vai ver um apanhado desse no meu capítulo. Existem algumas influências também, quando a gente vai falar em público, é um dos maiores medos, não é? A gente tem medo de falhar em público, não de falar em público. A gente tem medo de cometer deslizes. E eu estou vendo aqui a Júnia. Júnia Bretas está aqui presente. Eu ouvi uma vez a Júnia. A Júnia me ouviu. Eu ouvi a Júnia falando sobre um tema muito interessante. A gente discorre sobre assuntos semelhantes, quando a gente fala sobre o medo, sobre as glândulas supra-renais e sobre a adrenalina e como que aquilo gera o estresse na nossa comunicação. E eu ouvi uma vez a Júnia falando isso, achei muito interessante, que quando o cérebro entra num nível de estresse, ele desliga de fora para dentro. E quando ele vai desligando de fora para dentro, você desliga o que primeiro? O racional. Você desliga o córtex pré-frontal. Então, ele começa a receber menos energia, porque o corpo tem que viver, ele tem que sobreviver. O reptiliano é que vai ficar vivo. Então, ele vai desligando a razão, ele vai desligando a emoção, até que você age por extinto. A níveis extremos de estresse. E aí, o que acontece que muita gente me pergunta, mas Pepe, quando eu estou tenso, eu estou com medo de falar em público, as ideias me fogem. Exatamente por esse motivo. Porque com a tensão, ele para, vamos dizer assim, ele diminui a irrigação de cérebro para onde deveria ser uma função mais cognitiva, e ele começa a agir no emocional. E aí, você não lembra as palavras, principalmente quando você acabou de aprender o assunto. Por isso, as pessoas dizem assim, ah, mas eu vou estudar na véspera da prova, vou estudar na manhã do Enem. Adianta alguma coisa? Você vai estar tenso. Você vai esquecer tudo aquilo. Logo, quando você vai falar em público e a tensão, o medo, te afeta, você não organiza bem as ideias, você esquece o trilho, porque aquilo tudo ali deveria ter sido repetido, deveria ter sido treinado muito, para que aquilo realmente saia do córtex pré-frontal, saia do símbolo. Bom, ficou um pouquinho avançado aqui, mas é importante a gente ter noção de que esse é o funcionamento do cérebro humano na comunicação. Quando a gente utiliza isso a nosso favor, e quando a gente sabe que não adianta tentar ir contra a natureza, se você vai ficar com medo, e você tem que ir com medo mesmo, você não pode querer falar a coisa decorada. Isso, eu dou essa dica no meu capítulo. Falo sobre maneiras de você abrir uma apresentação, maneiras de você desenvolver as ideias, e maneiras de você fechar o seu conteúdo. E também, no final do meu capítulo, abordo comunicação em equipe. A comunicação em equipe é muito importante, porque às vezes a pessoa diz assim, ah, eu queria ter uma comunicação melhor em equipe, exercer uma melhor liderança, como a Alexandra vai falar daqui a pouco sobre liderança. Ah, eu quero exercer uma melhor liderança, quero dar comandos e as pessoas seguirem. Mas aí o que acontece? A pessoa não usa técnicas adequadas de comunicação em equipe. Não dá reconhecimento, não eleva a autoestima do seu interlocutor ou da sua equipe. Aí acaba o quê? Ele tentando ser assertivo, tentando dizer o que precisa ser dito, e não consegue. Por isso, nessa última parte do capítulo, eu dou algumas dicas vitais para que você possa se destacar melhor como um líder para a sua equipe, se comunicando com mais qualidade e tendo equipes mais assertivas. A lição principal que a gente pode tirar do meu capítulo, do capítulo sobre comunicação nos negócios e na carreira, o capítulo número 1, a lição principal que você pode tirar, eu digo para você o seguinte, tudo que você tira do emocional e traz para o racional, você tem domínio. Enquanto você se mantém no emocional, você é refém. Você é refém das suas emoções. E aí para você sair desse sequestro emocional, você tem que racionalizar. Tem aqui presentes alguns amigos que a gente conversa muito sobre esse funcionamento e a terapia funciona exatamente assim. Quem faz terapia, quem faz psicoterapia, sabe que é tirar do emocional, tirar do inconsciente e trazer para o consciente, para o racional. Logo, se você ler o meu capítulo, você vai ter ali um apanhado bem bacana com dicas de comunicação que podem te elevar para um nível um pouco acima. Legal? Então eu vou passar essa bola agora para a minha próxima convidada. Eu quero lembrar o seguinte, acho que seria até de mau tom a gente não lembrar de um participante nosso do livro, porque o nosso livro tem nove autores. Aí você conta, só tem oito aqui no palco, não é isso? A não ser que já tenha bebido muita cerveja e está enxergando 16. Mas a gente está vendo aqui apenas oito pessoas. E o Rodrigo Araújo é um dos autores. A gente pode ver aí a foto dele logo em segundo colocado aí na nossa contracapa do livro. O Rodrigo falou sobre comportamento empreendedor. Rodrigo, como bom empreendedor, está empreendendo agora no ramo de cerveja. E ele está agora envolvido num treinamento, num curso e não pôde estar conosco. É o único autor que hoje não está aqui conosco. Então, meus caros, olha, foi um grande privilégio nós podermos trabalhar durante esses meses, durante todo esse tempo que a gente preparou o livro. Para quem trabalhou no livro sabe que era para o ano passado, era para agosto. O livro, inclusive, está registrado em 2017. É um livro já registrado no ano passado, mas que a gráfica demora muito, né? O Brasil demora muito, aquela coisa, né? Final de ano. Então, a gente acabou com o livro apenas impresso agora no início do ano. Foi fantástico, porque ainda saiu com mais qualidade do que a gente estava pensando em sair. O livro está maravilhoso para quem já tem o livro em mãos, sabe? Da qualidade do material, qualidade do conteúdo desse livro. E aí, a partir de agora, nós todos estaremos disponíveis para vocês lá na parte dos fundos do nosso auditório, para que nós possamos dar uma dedicatória aos livros de vocês. Para quem ainda não adquiriu na mesa, ali no fundo, você pode adquirir a R$ 35,00 o seu livro. Para quem quiser adquirir o livro Negócios e Carreira com Combo. Ah, eu quero adquirir o livro Negócios e Carreira, mas quero também comprar o livro A Faça Inversa do Amor, da Rafaela. Você vai pagar apenas R$ 60,00. Você paga mais R$ 25,00 e leva um livro que normalmente é vendido a R$ 35,00. E se você quiser levar ainda também o livro A Venda Antes da Venda, do Marcelo Pepe. É um livro que fala sobre marketing pessoal e networking. Também vai ter a oportunidade de adquirir. Se quiser levar os três, sai a R$ 75,00. Olha aí que moleza. E eu deixo até parcelar no cartão. Deixo, Eliane? Duas vezes? Três? Duas, três. Tá bom. Pede ali, chora ali. A gente não baixa o preço não, mas a gente dá uma facilitada nos pagamentos. Então, eu quero que vocês aproveitem. Já temos ali os docinhos para a gente degustar. Temos a cerveja aqui do nosso parceirão da Gotter, que está oferecendo a degustação para quem quiser aproveitar, beber. Daqui a pouco vai estar mais geladinha ainda aqui no canto, né? A gente vai resolver o problema da geladeira. Olha, tem muita coisa legal. Então, para quem estiver aqui no evento, a gente vai agora para o barulho lá atrás. E aí alguém vem aqui no microfone e sorteia alguma coisa para quem adquiriu um livro. Bacana? Muito obrigado, gente. Valeu! Aplausos Aplausos